Para evitar a disseminação do vírus Covid-19 desde o dia 18 de março, grande parte dos mais de 4.500 funcionários do Superior Tribunal de Justiça estão trabalhando de forma remota, ou seja, servidores e colaboradores em serviço, mas de casa. A resolução assinada pelo presidente do STJ, ministro João Adalvo de Noronha, prevê o trabalho remoto como forma de ajudar no combate à disseminação do coronavírus. A recomendação foi atendida inclusive por nós jornalistas que passamos a preparar as notícias de casa, um conteúdo gravado pelo celular, sem perder a qualidade da informação. Oi pessoal, já terminei de escrever o meu texto, olha só, a editora está revisando pelo sistema e em breve a matéria estará prontinha para vocês assistirem. E os outros setores? Como tem sido a rotina de trabalho? Eu conversei com alguns servidores por meio da plataforma digital usada pelo STJ, que permite reuniões de vídeo, compartilhamento de documentos e facilita essa nova forma de trabalho. Bárbara Brito é secretária de jurisprudência e acompanha diariamente pelo computador a produtividade dos servidores, edita documentos simultaneamente e aponta avanços com essa metodologia de trabalho. As nossas reuniões virtuais também têm gerado bons frutos. O que a gente tem percebido é que a gente gasta menos tempo nas reuniões, a gente não fala amenidades nas reuniões, a gente entra na reunião, trata do assunto da reunião e termina a reunião objetivamente. É um dos frutos que a gente tem colhido. Débora Mello é chefe de gabinete do ministro Paulo de Tarso Sanseverino e conta que mesmo sem o STJ estar aberto, o atendimento ao público externo continua, ainda que de casa. Nós tivemos a preocupação de redirecionar os ramais que nós temos no gabinete para os nossos celulares, então qualquer contato que venha a ser feito por telefone com o gabinete vai ter atendimento. Responsável pelo treinamento dos servidores na plataforma digital usada no STJ, o Adson explica que desde o ano passado mais de 250 pessoas, entre servidores e colaboradores, participaram de cursos de capacitação de uso dessa ferramenta. Como houve uma preparação, nós não temos essa surpresa toda, ou seja, nesse caso a Secretaria de Tecnologia da Informação está tendo seus chamados, está atendendo, mas numa demanda muito menor do que num caso onde a gente nos pegue surpresa e tivesse que aprender tudo de uma vez. Porque as ferramentas digitais, elas trazem com elas uma mudança de paradigma, que é a gente, por meio dos nossos processos, conseguirmos nos integrar de forma menos hierárquica, vamos dizer assim, e com mais liberdade para o servidor sem perder a qualidade. A estação de trabalho de neblina foi instalada na casa dela. A servidora, que trabalha na coordenadoria de imprensa, revela que precisou fazer adaptações na rotina, mas que hoje consegue consultar as decisões e elabora as notícias normalmente. Como eu estou em home office, eu e meu marido, então eu pedi para trazer a minha máquina, eu estou trabalhando com as duas telas que eu trabalhava lá, porque aí fica mais fácil da gente, se ele tiver que fazer algum serviço, a máquina dele é aquela. Eu tenho um computador que tem todas as características técnicas necessárias para poder efetuar o meu trabalho. Além dos servidores e colaboradores que estão em trabalho remoto, as sessões de julgamento também estão sendo feitas de forma virtual, por teleconferência. Nessas duas últimas semanas, foram 10 sessões virtuais e quase 32 mil decisões e despachos, um número 33% maior do que o mesmo período do ano passado. Vale lembrar que até o dia 30 de abril estão suspensos os prazos processuais e as sessões presenciais.